Eu até faço uma analogia até meio engraçada, né? Imagina se a pessoa com dinheiro compra uma frota de ônibus, né? Executivos e através de um aplicativo sai resgatando passageiro na rua. É, é um pouco diferente. Na verdade a gente estaria numa situação meio conflituosa, porque a lei da mobilidade urbana de 2012 já fala que qualquer pessoa que preenche os requisitos impostos pelo município pode prestar o serviço de transporte individual. Isso, entretanto, contradiz um pouco com a lei do táxi, que é uma outra lei, que diz que o serviço de transporte vulnerável de passageiros é prerrogativo dos táxis. Mas existe outra vertente, que o Uber não é um serviço público de transporte individual de passageiros, é um serviço privado. Você não pode, ele não pode pegar passageiros na rua. Para ter acesso ao Uber, você tem que estar inscrito na plataforma e aceitar os termos que a empresa coloca. Então, a melhor forma de você resolver esse problema é colocar numa audiência pública os dois lados da questão, junto com os agentes que são representantes da Defesa do Consumidor, PROCON, o próprio Ministério Público da Defesa do Consumidor, para que a gente possa aqui construir alguma alternativa que tenha, inclusive com o próprio projeto do senador Ricardo Ferrazzi. Então, foi pensando nesse propósito, foi assistindo esses conflitos, os países afora, que nós apresentamos uma proposta regulamentando que nós precisamos construir um ambiente de cooperação e de colaboração, e não de conflito. Da forma como está, eu acho desigual, porque nós taxistas, a gente investe tempo, a gente investe dinheiro. É um serviço novo, é uma tecnologia nova. E sempre, sempre a tecnologia vai chegar primeiro que a regulamentação, que as leis. Quando entrou o rádio táxi aqui no Brasil, ele teve o mesmo problema. A taxista é um termo muito amplo, porque tem dois tipos, digamos, de taxista. Tem o motorista e tem o dono da licença. Às vezes é a mesma pessoa, mas o mais comum que a gente observa é alguém é dono da licença e ele aluga esse carro para o motorista. No curto prazo, até, esses motoristas são prejudicados. Por quê? Eles têm que pagar esse aluguel, que logo no momento inicial está constante, continua tendo que pagar os 150 reais a diária de 150, e vai ter menos passageiros de exposição. Com o aumento da concorrência, a licença passa a ser menos interessante. Quem perde no longo prazo, na verdade, é o dono da licença. Dependendo do movimento, chega a trabalhar até mais de 12 horas por dia. Então, ninguém acha isso justo, né? Para conseguir pagar um aluguel, mesmo que diária, né? Por exemplo, que o Uber não pague ISS ou não pague nenhuma taxa nas prefeituras e cidades, e os taxistas paguem. O táxi, ele não paga IPVA, não paga ICMS e não paga IPI. Isso tudo o motorista do Uber tem que pagar. O que eu acho lamentável nessa discussão, que o foco deveria ser o consumidor, e não se A ou B vai perder ou ganhar dinheiro com isso. As nossas regras são impostas pelo consumidor. Por quê? É igual eu lhe falei, ele vai avaliando a gente a cada viagem, né? Mas eu acho que o Estado tem que ter pelo menos a mínima participação nisso. Porque também não há como o Estado fazer uma intervenção para além do que deve, porque toda vez que o Estado intervém para além do que deve, ele, em lugar de equilibrar, ele acaba por desorganizar. Se a gente interpreta como um serviço privado, na verdade, seria interessante talvez alguma regulamentação por proteção do consumidor. Se nada impede que apareça outro serviço daqui para frente, que você não tenha controle que tipo de motorista está sendo acionado, que tipo de veículo está sendo acionado, fora eventuais questões de tributárias e de fiscalização municipal. E o que nós estamos refletindo é a necessidade de uma regulamentação nacional, que possa ser uma regulamentação com base em pelo menos duas premissas. É preciso que a concorrência se estabeleça e que as partes possam concorrer de forma igual. Mas esse mesmo princípio precisa ser observado à medida em que é necessário que a gente também dê liberdade de opção às pessoas para que as pessoas utilizem um táxi, utilizem um Uber ou utilizem o meio que ele considerar mais vantajoso de acordo com a sua necessidade e o seu interesse. Acho que a gente chegou num ponto em comum. Havendo regulação, regras parecidas, acho que dá para haver uma convivência pacífica.